Precisamos dele, Brandão, artilheiro do Pouso Alegre na Série D com três gols. Ficou de fora algumas partidas por conta de lesão. Quando voltou contra o Santo André, você sabe, né, de toda aquela história que foi expulso depois que estava ali no banco, reclamar de uma situação de pênalti não marcado pela arbitragem. A arbitragem fez confusão ainda na hora de lançar a súmula, lançou outro nome, e depois corrigiu que era o Brandão mesmo que foi o punido, o expulso. Fato é que agora, depois de cumprir a suspensão, o Brandão volta contra o Maringá. A esperança de gols do Pouso Alegre nos pés, na cabeça, no ombro, na barriga, na coxa, do jeito que vim, importante é o Pouso fazer gol, porque ultimamente tem batido na trave, a bola não entra. O Brandão volta, mas que ele está criticando a arbitragem que não deveria ter sido expulso, que não falou nada demais, ah, isso sim. Cara, a gente vem assistindo tanto na Série A até a Série D, né, a incapacidade dos árbitros, né, hoje em dia está bem difícil. Assim como a torcida se indigna com alguns lances, a gente se indigna ali, porque a gente quer ganhar, a gente está fazendo o nosso trabalho, né. Então, ele, ao meu ver, ele não teve motivo. Assim como a gente assistiu todo o Brasil, viu o Hulk, não teve motivo para ser expulso. Foi uma cobrança natural. Eu não falei, não xinguei, não faltei com respeito com ele. A única coisa que eu cobrei ele foi o pênalti no Vinícius. E, na verdade, foi o quarto árbitro que expulsou, chamou ele, ele já tinha me dado o cartão. O quarto árbitro chamou e pediu para dar o segundo amarelo. Às vezes a gente até pensa que é um pouco de jogo de carta marcada, porque no primeiro tempo o quarto árbitro estava pedindo informação para o Cicinho sobre mim. Achei um pouco estranho. Então, é um negócio que passou, cumpri a suspensão, está tudo certo e agora é focar no próximo jogo. E agora, como é que está Brandão? O Brandão tinha voltado para jogar, jogou 60 minutos, mas não 100% ainda por conta de um momento de recuperação. Deu para aproveitar esse momento de suspensão para ficar mais 100% agora? A gente vem trabalhando todos os dias para buscar ficar fisicamente perto dos outros atletas que vêm com uma sequência maior. Mas eu tenho trabalhado, tenho feito trabalho por fora, tenho trabalhado com profissionalismo para poder voltar e ajudar o Pousão a retomar as vitórias. Quem tem assistido os jogos está vendo que a gente tem criado chance. Infelizmente, é do futebol, no detalhe a bola não está entrando, acontece. Mas a gente vai trabalhar, se Deus quiser, a gente tem uma decisão no domingo, a gente conta com o apoio da nossa torcida. Sabe que é um sábado, sabe que é um confronto muito difícil, sabe que a situação é delicada. Mas a gente não está trazendo pressão, a gente está trabalhando com naturalidade, como sempre foi. E fazendo o nosso trabalho, acredito que a vitória vai vir no sábado. O importante é o apoio da torcida nesses dois jogos em casa. Com certeza, o nosso melhor momento na competição foi os dois jogos em casa, que a gente conseguiu duas vitórias. Então, é retomar aquele futebol que a gente apresentou nas duas primeiras rodadas para sair vitorioso.